Olá, estudante do nono ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos nós vamos estudar sobre as grandezas e medidas. Sobretudo, estudar o descritor 13, que é resolver problema plana, envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Então, vamos iniciar. O conceito de área. O conceito de área está relacionado à medida da superfície de uma figura geométrica plana, ou seja, área, nós temos que lembrar imediatamente de toda a medida da sua superfície. Aqui, nós temos um exemplo de um quadrado. Este quadrado tem L de medida em cada um dos seus lados. Logo, a sua área pode ser dada por um lado vezes outro, ou seja, lado ao quadrado. Aqui, nós temos um triângulo. Esse triângulo tem todos os seus lados iguais, com medida L. Nós temos uma altura H, e a metade de um de seus lados mede metade de L, ou seja, L sobre 2. Como todo triângulo é a metade de um retângulo, nós temos que a sua área é base vezes altura, dividido por 2. E aqui, nós temos um polígono regular. No exemplo tratado, nós temos um pentágono, ou seja, um polígono de cinco lados. Para saber a sua área total, ou seja, a sua superfície, basta calcular a área de cada um dos triângulos e multiplicar pela quantidade de triângulos que nós temos. Traduzindo isso em uma fórmula matemática, nós temos que a área de qualquer polígono regular é o número de lados vezes lado vezes o apótema, que é a altura do triângulo, dividido por 2. Repare que lado vezes o apótema, dividido por 2, é a área de cada triângulo. E N é o número de lados, que também corresponde à quantidade de triângulos. Colocando os nossos conhecimentos em prática. Na ilustração ao lado, o quadrado sombreado representa uma unidade diária. Então, aqui, nós temos uma unidade de área. A área da figura desenhada mede. Para ficar melhor a nossa visualização e entendimento da área que está sombreada, de toda a superfície cinza, nós vamos dividir esta figura toda em duas. Aqui, nós temos algumas alternativas e, dividindo a figura em duas, nós temos aqui um retângulo. Esse retângulo ao meio, nós temos um triângulo. A área que ocupa esta região aqui, se nós contarmos cada um dos quadradinhos, nós vamos ter 19 unidades. E a área ocupada por este retângulo todo, dividido por 2, é a área de quadradinhos ocupadas aí, 5 unidades. Somando as 19 unidades, mais 5 unidades, nós temos 24 unidades alternativa B. Assim, nós finalizamos o estudo deste descritor. E eu espero você até o próximo vídeo.